Senhores, não sei o que eu quero ser, não ando com as pessoas que me interessam, tenho discussões diárias com meu pai, tenho muita vergonha, não me alimento bem, não me diverto em festas, nem sou inteligente para garantir o meu futuro. Nossa, caralho, velho. Tudo de ruim. Vocês têm alguma dicas para um fracasso em geral? Caralho, que barra, hein, velho? Mas o cara não consegue acertar uma, né? Nossa, porra, velho. Eu tô vendo uma coisa aqui que é uma coisa muito clara, assim, pra mim, que você tá fazendo, que você não deveria fazer. Você tá pondo a coisa errada em perspectiva. Qual que é o problema? A gente, é muito fácil a gente reclamar tudo que a gente não tem ou que a gente gostaria ter, sabe? Tipo, ah, putz, eu não tenho uma namorada gostosa, eu não tenho um carro do ano, eu não tenho uma mansão em Ibiza. E o que você tem que outras pessoas não têm, tá ligado? Às vezes aquele pouquinho que a gente tem, podia ser a fortuna de muita gente, sabe? É a questão de como você enxerga o copo, né? Se é meio cheio ou meio vazio. Ele tem que enxerga o copo meio vazio e, tipo, pra ele tá tudo uma bosta. Se o cara mandou um e-mail pra gente, o primeiro que você já para e pensa é, ele tem um computador, um celular e uma internet pra não dar isso. Ele tem onde ele mandar. Já é muita coisa que muita gente não tem. Ele tem um pai que cuida dele. Então, ele já tem um pai. Ele não falou nenhum problema físico, nem psicológico, então... Deve ter todos os dedinhos da mão, todos os bracinhos, consegue pensar. Então você já tem um monte de coisa que você já deveria ser grato. Não é o suficiente, é foda, quero ter muito mais do que isso. Tá certo. A gente não pode se acomodar. Mas eu acho que agora é hora dele correr atrás das coisas que ele quer. É. Não fica falando que você é um fracasso total, que sua vida é horrorosa, que sua vida é um lixo. Porque pode acreditar. Sua vida sempre pode ser pior. É só sair na rua, cara. Você vê que tem muita gente que, meu... Rezaria pra estar onde você tá agora. Então segura aí essa emoção de falar que você tá num lixo total, tá? Muitas vezes você tá enxergando tudo que tá uma bosta. Porque, na verdade, não são as coisas externas que estão acontecendo. É você mesmo que tá acontecendo. Às vezes você tá com um problema psicológico. Você tá passando por uma depressão, um problema mental. Você não consegue enxergar nada bem. Porque você dentro não tá bem. Primeiro você tem que falar assim, meu... Se eu estou vendo assim, as coisas tão negativas, será que o problema não é comigo mesmo? Será que às vezes você não tem que pegar e ver assim, tem que fazer uma terapia pra entender melhor? Ou procurar um psiquiatra? E ver, tipo, realmente que, meu, você tá passando por um problema mental, uma depressão, uma crise de ansiedade. Você não veio pra gente apontando uma pá de problema. Olha que da hora. Você já sabe todos os problemas que você tem. Sim. Podia ser muito pior, podia estar tudo dando errado com a sua vida. Eu falo, cara, tá tudo dando errado, eu não sei porquê, sabe? É, a vida tá uma bosta. É, o que tá acontecendo, sabe? Pega e lista. Eu faço muito isso, cara. Eu listo e faço assim, putz, toda vez que eu fico infeliz ou insatisfeito com alguma coisa que eu tô fazendo, seja trabalho ou com a minha vida, eu listo. Por que eu não tô feliz agora? Putz, não tô feliz com o meu corpo. Por que eu preciso fazer pra resolver o meu corpo? Ah, preciso regular a minha dieta, ir numa academia, fazer uma arte marcial, dormir melhor, correr mais, blá, blá, blá. Ou num trabalho. Falar, meu, o que tá acontecendo no meu trabalho? Meu trabalho não tá sendo efetivo, não tô tendo reconhecimento. O que eu preciso? Fazer coisas mais rápido, fazer coisas melhores. Procurar um novo emprego, fazer um curso de qualificação. Então, cara, pega essa parte pro que você tem, bota numa lista e começa a pensar. Porra, a lista é grande? É grande pra caramba. Mas como resolver? Ah, brigo sempre com meu pai. Como você para de brigar com seu pai? Só que tem é com o velho, né? Pede um, pede um, meu. Ó, a gente tem uma relação de bosta, eu não quero que isso se prolongue. Ninguém pode resolver isso. Mas na questão da lista, eu acho importante primeiro você pontuar dos problemas mais fáceis de se resolver, para os mais difíceis e mais complexos. Porque cada vez que você for resolvendo um item, você vai criando um ânimo para correr atrás do próximo item. E assim, não acha que você vai chegar e você vai virar o Cristiano Ronaldo amanhã, tá ligado? Vai ter uma vida muito louca, na loucura, balada, minas e a puta que pariu. Não, sua vida nunca vai ser perfeita. Porque até mesmo quem leva uma vida perfeita, tem um dos problemas para resolver. Tem um lugar que quer chegar. Você é um processo de construção o tempo todo. Você não pode ser um lixo o tempo todo, entendeu? Você não pode estar estagnado no zero, para baixo o tempo todo. Tem que estar sempre evoluindo. Nem que seja isso evoluir, seja em pequenas coisas todos os dias, entendeu? Então, por exemplo, putz, casei, mas eu quero ter um filho, eu quero dar uma coisa legal para o meu filho, eu quero ver meu filho crescer, eu quero ver meus netos estarem bem. São pequenas coisinhas, né? A gente tem que estar sempre em movimento. Porque a partir do momento que a gente zera e estagna no lugar, falando isso é um fracasso total, acabou, tá ligado? Se você não quiser dar um passo, se você não quiser mudar, não tem quem faça você mudar. Cara, deixa eu te contar uma coisa. A única pessoa que vai fazer coisas para te ajudar nesse mundo é você. Pode ter seu pai, sua mãe, mas pai e mãe, a gente nunca lembra. Mas eles têm prazo de validade. Familiar também, familiar às vezes dá muita mancada com a gente. Amigo também. Então, se você quer alguma coisa, se você não é do seu próprio interesse de correr atrás, cara, você tá fudido. Eu vou deprê, né? A gente termina sempre feliz. Mas a gente te ama, cara. Você é um... Você é um cara legal. Você tem futuro. Se quiser um abraço, um dia que você encontrar a gente na rua, pode vir que a gente abraça, tá? Faga um abraço para você. E se você gostou desse vídeo, faz o que, Néo? Você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Valeu!